Olha só esse dado, pelo menos 16 mil mulheres devem ser diagnosticadas com câncer de mama em todo o estado de São Paulo até o fim de 2019. Mas o diagnóstico precoce, gente, aumenta as chances de cura. Em Rio Preto, no próximo sábado, você vai poder marcar o exame de mamografia no Circuito Verão, etapa Rio Preto, que é um evento promovido pelo SBT Interior. Flávia começou a sentir dores nas mamas e notou um nódulo. Aos 39 anos, ela fez uma mamografia. O resultado não indicou o câncer, mas os sintomas persistiram e ela resolveu pedir um novo exame. Aí veio o diagnóstico, câncer de mama. A batalha do tratamento começou em 2015. O tratamento do câncer é muito mais doloroso do que uma mamografia. Então, assim, as mulheres têm que se tocar, têm que procurar ajuda, não ficar com medo, porque às vezes a gente fica com medo, ah, eu estou sentindo alguma coisa e sentem medo de procurar ajuda. Então, quanto antes procurar ajuda, mais fácil é o tratamento. Agora já curada, Flávia não descuida da saúde e mantém o acompanhamento em dia. No geral, as mulheres, além do autoexame, que deve ser feito sempre ao longo da vida, devem começar a fazer a mamografia anualmente a partir dos 40 anos, quando não tem casos na família. Hoje, outros recursos também podem ser utilizados pelos médicos. O diagnóstico precoce é muito importante, porque aumenta as chances de cura. A partir dos 40 anos que ela é indicada, porque antes disso, geralmente a mama é muito densa e ela não vai ajudar muito. Então, antes dos 40 anos, os médicos recomendam fazer o ultrassom, quando a paciente tem algum sintoma. E se necessário, se o ultrassom demonstrar uma lesão suspeita, então a gente faz a mamografia. O câncer de mama é o segundo em número de diagnósticos aqui no Brasil. Só perde para o câncer de pele. Para a gente ter uma ideia, segundo o Instituto Nacional do Câncer, do começo deste ano, até o fim de 2019, pelo menos 60 mil mulheres devem ser diagnosticadas com a doença. 16 mil só aqui no estado de São Paulo. E é claro que a prevenção deve ser feita durante toda a nossa vida. Mas é a partir dos 50 anos que as mulheres precisam prestar mais atenção. É a partir dessa idade que os riscos também são maiores. E foi aos 50 anos que a dona Diva começou a fazer a mamografia. Há 19 anos, ela faz o exame a cada 12 meses. Nunca teve nenhum problema. Apesar dos bons resultados, sempre está de olho nos prazos e também retornos com o médico. Eu vou, faço o exame e estou sempre indo no retorno para ver o resultado, ver se não precisa fazer mais algum exame. A gente está vendo tantos casos de câncer de mama e outros tipos de câncer, né? Que a prevenção é sempre o melhor remédio. Além de seguir a risco um calendário de prevenção, tem uma receita que a gente não cansa de lembrar. Hábitos como fumar e beber aumentam as chances de desenvolver o câncer. A prevenção hoje é estilo de vida, né? Um estilo de vida saudável, com boa alimentação, não ganhar peso, evitar bebida alcoólica, evitar o tabagismo, fazer esportes, né? Ter o primeiro filho antes dos 35 anos, amamentar, né? Tudo isso faz parte de um rol de coisas que a mulher pode fazer para tentar diminuir o risco de câncer de mama. Bom, então no sábado, Carreta vai estar estacionada no Circuito Verão para fazer exames de graça. As vagas são limitadas, por isso atenção ao horário de atendimento das 9 da manhã até as 6 da tarde, viu? Quem chega antes tem mais chances de ser atendido. Quem tem entre 35 e 49 anos só será atendido com pedido médico, o RG e o cartão do SUS. Quem tem mais de 50 anos é só levar o RG e o cartão do SUS. O RG e o cartão do SUS.